Falo agora com você sobre o quinto desafio catarinense de resgate veicular dos bombeiros do estado de Santa Catarina que acontece esse ano e em Joinville o pessoal já está se preparando para esse evento, preparação muito importante porque é nessa fase que eles também fazem treinamentos para resgatar pessoas que se acidentam em veículos. Com muita frequência a gente mostra aqui na Tribuna do Povo acidentes graves onde há necessidade de um trabalho muito rápido dos bombeiros, por isso esse tipo de preparo é fundamental e a gente mostra agora para você na tela da Tribuna do Povo. Polisão carro versus carro, dois veículos, vítima posição 2, carro lateralizado. Agilidade, comprometimento e eficiência em um trabalho de equipe. Esses bombeiros voluntários fazem agora o último treinamento para o quinto desafio catarinense de resgate veicular e a Tribuna do Povo acompanha de perto. A importância não é ser melhor que ninguém, não é trazer premiação, troféu, a importância é trazer conhecimento, trazer aprimoramento para levar isso para as ruas, fazer atendimentos com qualidade, com que as vítimas possam sair lesas e poder multiplicar com os mais novos que estão na corporação, passar treinamento adequado e atualizado. Serão 14 equipes entre militares e voluntários, todos focados em desenvolver técnicas e táticas para melhorar ainda mais o atendimento às vítimas de acidentes de trânsito. São desafios como este que estimulam a busca por conhecimentos, a troca de informações e ajudam também no preparo para os mais diversos cenários. Uma parceria com o Detran deu suporte aos treinamentos dos bombeiros. Hoje é possível usar os veículos apreendidos, as carcaças que estão em pátios da polícia para as atividades práticas. As equipes sempre tiveram uma dificuldade tremenda em poder aprimorar suas técnicas e táticas, ou seja, ter as ferramentas necessárias para ofertar o melhor atendimento para as vidas. E nós formalizamos uma parceria. Parceria esta que eles trazem os veículos para nós, trazem essas carcaças, esses ferrosos. Nós realizamos os mais variados treinamentos de corte, de expansão e retirada das vítimas. E após isso, a carreta vem até nosso pátio, recolhe esses ferrosos e dá o devido destino para a reciclagem. Para oferecer o melhor atendimento, vale até ganhar experiência fora do país. Nós estivemos no desafio de resgate veicular da Flórida, nos Estados Unidos, em novembro do ano passado. E também tivemos a oportunidade de trabalhar com as equipes norte-americanas e com as equipes do Canadá. Então foi muita troca de conhecimento e aprimoramento dessas técnicas novas, né? Cada vez está evoluindo tudo isso regido pela Organização Mundial de Resgate. Bom, o desafio que a gente explicou aí na reportagem vai acontecer na capital, em Florianópolis, entre os dias 26 e 28 deste mês. E aí, nossas equipes de bombeiros já se preparando e uma preparação que também ajuda muito na prática do dia a dia deles, né? Como ouvimos aí na reportagem, os profissionais nos explicando que esse tipo de preparo é fundamental porque eles se antecipam de situações que podem efetivamente acontecer na rua, num acidente de trânsito. Muitas forças de segurança desenvolvem esse tipo de treinamento que é fundamental. Polícia Militar também faz algo parecido porque nas ruas podem se deparar com todos os tipos de situação. E aqui em Joinville já mostramos inúmeras vezes que realmente na prática é isso que acontece. Nossos bombeiros voluntários se deparam com muitos episódios difíceis de desempenhar trabalhos, mas, graças a esses preparos, estão sempre atentos e conseguem fazer o salvamento das pessoas envolvidas em acidentes. Trabalho muito importante dos nossos bombeiros voluntários, tanto é que a corporação aqui da cidade de Joinville é referência nacional. Legenda Adriana Zanotto